Oi minhas massinhas, hoje eu vou falar do Burr Boutique, que é um restaurante que fica dentro de uma galeria Lá na Vila Olímpia, é um lugar muito gostosinho Confesso que assim, neste inverno falta um aquecedor, porque o vento vem com vontade Mas no verão deve ser babado e ainda tem esses outros lugares junto O cardápio ele é bem enxuto, o que pra mim é um plus, porque é mais fácil de resolver na correria De entrada só tinha o arantine, mas falaram que logo ou menos vem um pastel Eles tem alguns risotos e algumas massas também E achei excelentes opções de massas Eu assinei o do gourmet, que é basicamente um 2x1 Você compra um prato e ganha outro do mesmo valor ou prato de valor mais baixo Pagamos e pedimos esses arantines, vieram 6 Eu achei que tava bem gostoso, minha mãe também achou essa gelinha no meio Era um plus, era meio frutada, não sei dizer exatamente do que era, mas era babado Não sei se justifica ser 40 reais, mas até aí eu resolvi morar em São Paulo, né Então o problema é meu Tagliatelle e o ragu de costela, meu Deus, eu resolvi te amar Pode parecer pouco, mas é uma boa quantidade de massa Achei uma delícia E você sentia o gosto do alho, da cebola Sou uma mulher que aprecia muito o simples Achei que talvez tivesse um pouquinho picante demais Mas eu sou uma mulher sensível Então se você gosta de pimenta, vai estar perfeito Gostei bastante, já quero voltar pra provar as outras coisas do cardápio E fica a minha sugestão pra eles também criarem docinhos E fica a minha sugestão pra eles também criarem docinhos E fica a minha sugestão pra eles também criarem docinhos E fica a minha sugestão pra eles também criarem docinhos